Olá meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Olha só, hoje eu vim aqui na roça e olha que maravilha. Olha essa pitaia. Quase não estou vindo aqui não, meus amigos, porque está chovendo muito, tá? Olha só, saiu mais um botão floral. É a primeira produção dessa pitaia aí, tá? Essa é uma vermelha, polpa vermelha, alto fértil, beleza? Olha só, vocês me desculpem o mato alto, que está chovendo bastante, não está tendo como eu trabalhar aqui, beleza? Eu tenho até que roçar, mas infelizmente não está tendo jeito, tá? Chovendo bastante aqui, beleza? E olha só que maravilha. Essa aqui eu adubei também com esterco, tá bom? Esse aqui eu coloquei esterco de vaca, tá? Esterco de curral, eu não coloquei esterco de galinheiro não, beleza? Mas olha só que maravilha. Aqui depois eu vou fazer o pomade pitaia, beleza? Fazer um pitaial aqui, eu vou colocar umas, uma fileira aqui de pitaia, tá? Não muitas, poucas, tá bom? Mas vou fazer uma variação aí de espécie. Então é isso aí que eu queria trazer para vocês, somente mostrar, tá? Nossa, nossa pitaia, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, quem gostou dá um like, se puder compartilha, se inscreva no canal caso não for inscrito e até o próximo vídeo. Fique com Deus, forte abraço a todos, tchau! Tchau, tchau!